A Cabeira junto a nós, mesmo assim, porque eu vejo como uma foto, que eu vou falar com o Bucato de Cáceres de São Paulo. O Bucato de Cáceres de São Paulo, o Bucato de Cáceres de São Paulo, o Bucato de Cáceres de São Paulo, o Bucato de Cáceres de São Paulo. O Bucato de Cáceres de São Paulo, o Bucato de Cáceres de São Paulo.